Humana Sonora Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você estiver com insônia, boa sorte. Estamos começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou o professor Sérgio Amaral e hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância da Igreja Católica na formação da nossa sociedade, sobre a influência que ela exerce até os mesmos dias atuais na nossa cultura, nos nossos costumes e no nosso dia a dia. E para a gente aprofundar e debater esse assunto muito interessante, eu trouxe hoje um convidado especial. Meu querido Vinícius Couto está aqui para se apresentar para vocês e para a gente partir para o nosso tema, que é um tema que eu acredito que vai complementar outros temas que a gente já tem disponível aí no nosso podcast. E à medida que a gente for falando, eu vou indicando aqui para quem quiser depois se aprofundar sobre um tema ou outro que a gente citar aqui dentro do nosso podcast. Mas vamos à apresentação do nosso convidado. Num primeiro momento, seja muito bem-vindo, Vinícius. É um prazer tê-lo aqui no nosso podcast. E vai se apresentando, vai colocando aí para a galera quem é você e o que você faz aí para estar aqui participando dessa gravação de hoje. Muito bem-vindo, Vinícius. Sérgio, obrigado pela receptividade. Primeiramente, gostaria de lhe cumprimentar, agradecer pelo convite para estar contribuindo aqui. Gostaria de cumprimentar também os nossos ouvintes, né? Aqueles que já são assíduos e os que porventura virão a partir desse episódio a estar ouvindo, né? Sérgio, meu nome é Sérgio e ouvintes. Meu nome é Vinícius Couto, sou historiador, cientista da religião. E hoje pretendo estar conversando, batendo um papo aqui com vocês, contribuindo aqui no lugar de historiador para esse tema que é muito importante para a compreensão da nossa sociedade. Ah, tá certo. E é realmente, né? Eu acho que muitas coisas que... Características ou acontecimentos, ou até mesmo tudo que se perpassa na cultura da nossa sociedade, a gente encontra lá atrás na história, né? Então, é estudando a história que a gente entende mesmo o nosso presente, né? A história é nada mais do que fatos do passado que explicam o que está acontecendo. Mas, para falar desse assunto, sobre a influência da Igreja Católica aqui na nossa sociedade brasileira, né? E falando também um pouco da história da Igreja Católica no Brasil, a gente tem que fazer uma pequena introdução para a pessoa se situar, né? Para não chegar aqui e simplesmente falar, olha, o Brasil é católico. Mas por que o Brasil é católico? Tem uma razão, uma explicação para isso? A gente vai falar daquele momento ali da virada da Idade Média para a Idade Moderna, que você vai ter uma configuração de centralização do poder nas monarquias europeias, formação dos estados. E aí nós vamos ter também, por outros motivos, as reformas religiosas, que também vão trazer aquele contexto de uma contra-reforma dentro da Igreja Católica. E, ao mesmo tempo ali, similarmente, está chegando europeus a outras regiões do mundo através das grandes navegações, né? Seja na América, na África, na Ásia. Dizem até que a globalização começou aqui, né? Por assim dizer. Que aí é quando você vai ter, ao mesmo tempo, vários povos de vários continentes diferentes tendo uma interlocução. E nessa toada é que Portugal, até por ser pioneiro nas grandes navegações, acaba tendo ali, costeando a África, chega ao Oriente com Vasco da Gama, contornou o Cabo da Boa Esperança com Bartolomeu Dias e vem ao Brasil através de Cabral. E, inclusive, tem um episódio já falando da chegada dos portugueses, que é o episódio 3, e tem também o das grandes navegações aqui disponível no podcast. Então, não vou me aprofundar. Contra-reforma e chegada dos portugueses ao Brasil. O que é que isso vai influenciar para o catolicismo se estabelecer aqui no Brasil, Vinícius? O que é que a gente pode estar falando sobre isso? Sérgio, primeiramente, é bom, eu gosto de fazer um exercício. Hoje eu estou afastado da sala de aula, mas, enquanto eu estava em sala de aula, eu gostava de fazer um exercício com os meus alunos que eu gostaria de fazer com os nossos ouvintes hoje. A gente, para estudar a história, a gente precisa, às vezes, desprender um pouquinho dos nossos pensamentos. Os conceitos que a gente tem hoje formado, essas definições que a gente chama de conceito, desses períodos, são coisas que, ao longo do tempo, foram construídas. Então, naquele momento, é necessário que a gente remeta ao pensamento e busque entender como que era a mente do europeu ali naquele momento. Como que é a igreja? A igreja, durante a Idade Moderna, finalzinho do feudalismo ali, entrando para a Idade Moderna, a igreja, ela mantinha um monopólio, principalmente com as coroas na Europa. Então, falando de Europa, a igreja, ela possuía grande influência. Na minha fala, eu quero chamar a atenção também, porque eu não vou estar falando da tradição religiosa cristianismo. Mas a gente vai falar, pretendo eu, né? Por mais que a gente passe por esse dado religioso, mas eu pretendo falar da igreja enquanto instituição. Não, essa instituição que legitima a ocupação de novas terras, essa instituição que detém riquezas, essa instituição que detém territórios, através das suas parcerias que vai fechando ao longo do tempo. Ali, durante a Idade Moderna, né? Vindo para o Brasil, vamos falar um pouquinho do que a igreja contribui nessa vinda para o Brasil. A instituição Igreja Católica, ela legitimava a ocupação de novas terras com propósito de conversão. Então, quem vai converter? Nesse período, os portugueses basicamente não... Não vamos colocar aqui uma definição de que o indígena, né? Que naquele período ali ainda era chamado de Índia. Que os indígenas, os povos originários, eram tratados como gentil, como pagão. Não só eles, mas os demais povos dos territórios aos quais os portugueses iam buscar, iam ocupar, agregando território para a coroa portuguesa, né? Se bem que a agregação do território brasileiro vai ser só mais tarde, né? Mas aqui nesse período ainda da chegada dos portugueses, é interessante que a gente vai ter um movimento que vai surgindo ali dentro da instituição Igreja Católica, que é os jesuítas. Quem são esses jesuítas? Eram padres que participavam ali da Companhia de Jesus e que são alguns que vêm para cá. A ordem, ela foi fundada em 1534, por volta de 1534, porém esse pessoal chega aqui só em 1549. Eu vou deixar a recomendação aqui para aprofundar no tema, ou caso você queira também falar um pouquinho mais, Sérgio, sobre esse período inicial da colonização, né? Que a gente vai dividir em pré-colonização, até o estabelecimento de fato, onde vêm os portugueses e começam a ocupar o território brasileiro. Você quer falar alguma coisa sobre, Sérgio? É basicamente, pessoal, isso também a gente já falou, eu não vou me aprofundar muito nesse tema, porque como eu citei lá no início, a gente tem um episódio que dedica, basicamente, a chegada dos portugueses até mais ou menos esse período de 1530, que é o que nós chamamos de pré-colonial, né? Mas, só reiterando, esse 1534 aí, se eu não me engano, é que você fala da fundação da Companhia com o Dom Inácio de Loyola, aquela coisa toda, né? Mas que vão vir somente em 1549. Eu acho que, assim, não tem muito o que a gente aprofundar, não. A gente pode dar continuidade aqui mesmo. Eu até quis pegar esse gancho, porque eu acho que há um dado histórico aqui que é importante. Às vezes, nem sempre as pessoas têm acesso a essa informação. Mas a reforma protestante lá em 1517, o Viníciusinho lá com o Lutero, abala um pouco o monopólio do poder da Igreja na Europa. Então, essa é uma das... Aí a gente vai falar das navegações. Então, a Igreja começa a financiar as navegações também para outros territórios com a justificativa de converter esses pagões. As pessoas ao qual não confessavam, não professavam a fé que a instituição seguia ali, né? O cristianismo católico. Então, esses acordos, é interessante, eu quero inserir aqui, que aí esse acordo vai ser o padroado português, que a Igreja Coroa vai estreitar seus laços durante esse período da colonização, une forças para conquistar riquezas e almas. Eu achei até, recorrendo a alguns materiais, até uma expressão interessante, que é conquista de riquezas e almas para além mar. Então, eu achei bem interessante essa parte, porque só para elucidar que não ficava a encargo apenas do Brasil. Essa justificativa da Igreja, e essa junção com a coroa portuguesa, ela parte da ideia de que a evangelização era parte de um grande empreendimento frente à cruz e à espada, né? Então, ou seja, a evangelização, a guerra, o conflito. E esses elementos, eles são indissociáveis, acredito eu, a partir das fontes que eu consulto, que são interessantes e importantes para que a gente entenda essa relação entre monarquia portuguesa, Igreja Católica, vinda para a colonização do Brasil. Aí eu vou aprofundar um pouquinho agora aqui, prosseguindo, na parte da catequização, que eu acho que é um elemento bem interessante para a gente discutir. Quando a gente fala sobre jesuítas, a gente vai falar sobre a Companhia de Jesus, sobre alguns padres que participavam dessa ordem. Muito do que diferente a gente vê, os jesuítas foram as primeiras ordens que chegam no Brasil, têm uma influência bastante importante, principalmente na educação, mas tem outras ordens também dentro da instituição, Igreja Católica, que vai chegando ao Brasil ao longo desse período colonial, esse período do desenvolvimento da colônia, e vai desempenhando papéis também interessantes. Hoje, os acessos às fontes históricas que a gente tem aí, a gente vê outras ordens católicas, como os capuchinhos, a gente vê as carmelitas descalços, as carmelitas, os carmelitas descalços, na verdade, que vão também desempenhar papéis na área da saúde, na área também da formação de colônias. Os capuchinhos é um dado que fica mais para a nossa região, divisa de Minas com Goiás, para o norte de Minas. Ali tem uma presença muito grande dos capuchinhos, ou também franciscanos, como atualmente são mais conhecidos. Só que, por mais que chegue um pouquinho tardio, lá em 1612, é importante também citar que há essa divisão dessas ordens vão desempenhar um papel importante na colonização, até porque o território, a extensão territorial do Brasil é enorme, e aí essas ordens não vão ficando na parte costeira do nosso país, eles vão avançando para dentro do território, as partes interioranas, existem ordens que ficaram especializadas ali na parte do norte do país também, é interessante, são fontes bastante, que tendem a contribuir muito para que a gente enxergue de uma forma diferente essa parte da catequização, porque ela não fica esse dado exclusivo dos jesuítas, eles são pioneiros. E até também uma parte bem interessante que os jesuítas, eles são expulsos do território português e das terras conquistadas de Portugal em 1759. Então, de 1549 a 759, os jesuítas, praticamente 200 anos, construíram e consolidaram escolas, o estado de São Paulo, ele surge a partir também dessas escolas dos jesuítas, e é dito bastante em algumas fontes que os jesuítas, eles possuíam uma vocação e uma educação muito boa. Essa facilidade que eles tinham para a educação, esse recurso ao qual eles utilizavam, eram um tanto quanto importantes na lida ali com os indígenas, com os povos originários. A gente vai falar um pouco sobre o sincretismo, um pouquinho para o final, só que aqui nessa parte dos jesuítas, a própria forma de educar ou de catequizar o indígena parte do sincretismo, parte por uma intersecção de cultura, por pegar o símbolo do outro rito e transformar, traduzir para a sua linguagem própria. E aí, isso, acredito eu, que foi um dos destaques que os jesuítas tiveram, por se apropriar dos próprios ritos, do cotidiano dos povos originários, para catequizá-los, transformando essa mudança, essa alteração no símbolo. Sobre os jesuítas também, ou seja, eu acho que é interessante a gente falar. Eu gosto de citar uma obra, na verdade, que vai falar um pouquinho mais sobre esse sincretismo, se você me permitir, que fica aí como indicação para os ouvintes, caso não conheçam. Tem uma obra que chama Candomblé e Umbanda, do antropólogo Wagner Gonçalves da Silva. Ele vai tratar muito, é uma obra antropológica, então ele vai pegar muito essa parte brevemente, mas dá uma base também para o ouvinte, sobre essa questão do indígena. A gente, os avanços nos estudos sobre os povos originários, sobre os indígenas, é, de uma certa forma, na historiografia brasileira, recente. Eu não sei se você compactou dessa ideia, Sérgio, mas eu acredito que ainda tem muito para avançar, porque são temas muito recentes, são, é pouco falado, é pouco pesquisado, isso até se justifica pelos massacres que houveram, ao longo dos anos. Então, muito se perdeu devido à oralidade. E aí, essa obra, ela traz um pouquinho dessa parte, dessa interação dos jesuítas, e como que os indígenas eram inteligentes para sobreviver, aderindo ao catolicismo, a catequização, mas ali, sincretizando a sua própria crença também, para manter viva a sua crença, o que eu quero dizer, é uma faca de dois gumes para os jesuítas. Eles utilizavam desse sincretismo, de sincretizar a sua fé, a sua tradição religiosa, para catequizar os indígenas, e os indígenas utilizavam desse conhecimento que era divino dos jesuítas, para que eles pudessem manter viva a sua fé. Então, nesse período, os indígenas também vão desenvolver o seu sincretismo religioso, onde, para manter a sua fé viva, eles pegavam elementos do cristianismo, por exemplo, no livro que eu citei, a gente vai ver sobre o culto aos deuses, as manifestações que ocorriam ali dos indígenas, e eram sintetizados, por exemplo, com a hóstia através da mandioca, do uso da mandioca, dentro da comida, perdão, dentro da comida não, no seu cotidiano, ali na sua alimentação. Então, esses elementos, eles começam a se misturar, e os indígenas mantêm vivo às suas tradições, que eram totalmente orais, vou usar aqui de uma forma mais pejorativa, enganavam um pouco os jesuítas para manter vivo e se beneficiar, porque se a gente vai falar dessa parte, a gente tem que se remeter também à escravidão, à escravização, perdão, desses povos indígenas, né? Então, esse massacre que havia, e os jesuítas através da catequização, a formação de comunidades, de escolas para a catequização, era também uma forma de defesa. Há também, durante esse período, os jesuítas, antes da sua expulsão, na verdade, eles compram tanto a briga contra a escravização dos povos originários indígenas, que é promulgada uma lei que vai falar que só era permitido escravizar os indígenas mediante a se eles fossem hostis com os povos portugueses originários, né? Os portugueses que estavam aqui, os colonizadores. Então, isso demonstra para a gente, enquanto fonte histórica, a importância que os jesuítas têm nessa parte da fundação, da fundação de cidades, de alojamentos ali. Essa organização social começa a partir da ordem, a ordem dos jesuítas. Aí, aqui que eu queria também chamar a atenção, para que a instituição, a igreja católica, tinha os seus pressupostos, né? Mas as ordens, elas mantêm e desenvolvem no território brasileiro uma grande relevância para a formação cultural que a gente vai ter ou já a configuração que a gente tem hoje, ela é advinda desses povos que contribuíram com essa parte da formação a partir das ordens, né? Digamos, enquanto a igreja estava recebendo os impostos, né? As ordens estavam mais preocupadas em conquista de território, formar as colônias, organizar. E isso também gera um problema para a companhia de Jesus mais pra frente, né? Porque nesse período aí com essa formação eles começam a acumular riqueza, grande influência e aí o nosso ilustríssimo Marquês de Pombal em 1759, lá em Portugal ainda, ele expulsa, decide expulsar os jesuítas de todo o território brasileiro, na verdade português e de todo o território anexado a Portugal, que aí inclui o Brasil, né? Todas as colônias. Quando há aquela expulsão que você fala que ele vai fazer o Marquês de Pombal, vamos lembrar, ele só pontuar aqui, Vinícius, ele não era rei por si só, ele era um ministro português que tinha uma espécie de, vamos dizer assim, carta branca do rei Dom José primeiro, se eu não me engano. Isso mesmo. E que naquela época, inclusive a gente tem um episódio sobre isso também aqui no podcast, que é o despotismo esclarecido, que você tinha a ideia de, vamos dizer assim, deixar o poder menos centralizado, menos centralizado mesmo, você tentar não deixar o rei como aquela figura absoluta e você deixar outros setores tentar participar da governança e você fazer também algumas mudanças políticas de forma a você não agradar a população, a não demonstrar ser um tirano absolutista, digamos assim. E Portugal passou por esse momento de despotismo esclarecido justamente com o governo de José I, que era pai de Dona Maria, que depois é avô, no caso de Dom João VI. Marquês de Pombal, como ministro, ele acaba assumindo as rédeas de muitos territórios ultramarinos portugueses, inclusive o Brasil, e aí uma das alternativas que ele tem é expulsar essa missão jesuítica do Brasil, inclusive isso causou um problema, porque nós falamos da educação, certo? E que a educação naquele momento no Brasil era praticamente ligado a essa missão. As poucas escolas que nós tínhamos aqui eram dessas instituições. E aí com a expulsão o Brasil ainda ficou mais carente do que já era do pouco de educação que ele tinha. Acesso à educação que eu falo a educação básica que nós temos hoje, por exemplo. Não estou falando de um ensino superior porque o ensino superior no Brasil só vai chegar com Dom João. isso aí é outra coisa. Mas eu falo mesmo da pouca educação que havia até mesmo para além do indígena, dos filhos dos colonos que aqui viviam. De fato, Sérgio, nesse período também é interessante a gente falar quando a gente fala sobre educação nesse período os jesuítas eles exercem para além desse papel importante na formação do ensino há uma linguagem que é produzida através dos jesuítas para que essa linguagem de fato perpetue comunicação dentro do território brasileiro. Então, a partir daí os jesuítas eles são responsáveis também por atuar na área da saúde que a gente vai ter aqui também com a formação de pequenos hospitais para atender para difundir também o conhecimento médico que vem lá da Europa e chega aqui no Brasil que era diferente. também é apontado que os jesuítas estudavam plantas tratavam doenças cuidavam de epidemias e tudo isso quando há essa expulsão acredito que desestrutura todo um quadro da sociedade porque essa educação começa a carecer a saúde começa a carecer obviamente que nesse período formaram-se outros indivíduos para assumir essas questões porém a base o pilar ele se esvai junto com os jesuítas e aí acredito que esse período ele é interessante foi um período que eu achei interessante de trazer aqui para a nossa conversa para a gente refletir um pouquinho do que acontece após a expulsão dos jesuítas porque só vão retornar depois bem alguns anos à frente principalmente ali na parte da região do sul hoje do sul do país só para completar também eu lembro que você citou a questão da lei que falava que o indígena não poderia ser escravizado salvo o caso de ele ser hostil com o próprio colono no caso isso aí também a gente até pode colocar um ponto não sei se você vai chegar nesse assunto não sei se eu estou me antecipando sobre isso que é a questão das expedições bandeiras das entradas das bandeiras dos bandeirantes que muitas vezes iam atrás de fugitivos africanos que eram escravizados mas também iam a captura desses indígenas para transformá-los em escravos com a salva conduta de que eles estavam sendo hostis com os bandeirantes eles tinham esse argumento entre aspas e aí é nesse momento também que a gente vê muitas vezes essas missões de padres de padres missões católicas de uma forma geral amando da instituição igreja católica que muitas vezes ficavam ali como uma espécie de primeiro apoio na defesa dessas comunidades indígenas então havia um problema gerado ali também por essas missões que muitas vezes confrontava até com a expansão territorial feita pelas entradas e pelas bandeiras que batia de frente com essas missões eu não sei se ia falar disso mas eu já apontuei aqui caso você queira também complementar bem lembrado esse conflito que há entre as bandeiras e os jesuítas ele é totalmente acredito é uma leitura que eu faço possa ser que no futuro revisitando outras fontes eu possa mudar de opinião mas ele é um pouco instigado pela própria coroa quando a gente vai falar sobre o rei português porque a principal preocupação em algumas fontes que eu consultei ao longo dos anos sempre vai falar sobre a questão da territorialidade e sobre a questão dos jesuítas estarem adquirindo riquezas porque consequentemente eles têm ali a mão de obra indígena que ainda é escravizada pelos jesuítas a gente está falando sobre um período escravocrata ainda no Brasil então nada mais normal do que a gente falar sobre essa utilização da mão de obra escrava então os indígenas eram escravizados então eles detinham posse de mão de obra consequentemente tinha acesso às riquezas porque a gente está falando sobre provos originários que ia apresentar recursos médicos conhecimento porque nem agregaria valor não só em posse territorial mas também conhecimento eu acho que conhecimento é uma coisa que nesse período era uma coisa muito válida porque os portugueses lidavam aqui com doenças desconhecidas é fauna desconhecida flora desconhecida e ter esse acesso aos indígenas era uma coisa preocupante então a coroa vê que os jesuítas estão criando poder demais as bandeiras começam a conflitar entrar em conflito e aí acaba com o declínio da ação jesuíta no nosso país acho que você acha que até aqui está bom você quer avançar mais um pouquinho para a gente falar sobre império Sérgio? é não é só para fechar finalizar essa parte meio de colônia só para que aí eu até citei essa parte aí dos bandeiras para não deixar passar batido que tinha a gente tem que lembrar que também nessa época já havia meio que o interesse da própria coroa você até citou de avançar territorialmente porque teve aquela história da união ibérica de quando as coroas se fundiram por conta do Felipe segundo espanhol que virou Felipe primeiro e unificou os reinos durante um período e nós tivemos ali se não me engano 60 anos de união ibérica e aí meio que o tratado de Tordesilhas meio que não ficou vamos dizer entre aspas inválido para um instante suspenso para um instante e aí houve um avanço muito grande das entradas e das bandeiras nesse período com isso depois nós vamos ter ali os próprios portugueses e espanhóis com o restabelecimento da coroa portuguesa vamos ter também novas negociações em relação à divisão e é nesse momento que o Brasil avança muito além do Tordesilhas você vai avançando interiorizando você falou da questão do desconhecido das doenças do tipo de fauna e flora que você não sabe o que vai lidar até porque durante muito tempo a colonização era litorânea apenas e aí você vai ter também aquele choque com indígena que recuou do litoral para o interior e acaba chegando uma hora ali que o confronto é inevitável e aí vai ter aquela questão do jesuíta que já tinha meio que avançado essa fronteira e estava ali catequizando estava ali se tornando ali uma figura vamos dizer que era um elo entre a civilização europeia tradicional católica e o povo indígena originário e aí quando vai chegando o avanço das bandeiras das entradas tem esse choque mesmo e aí nós falamos já da vinda do marquês da expulsão das missões jesuíticas e tudo mais aí depois a gente vai ter todo aquele contexto da Maria que é a viradeira que eles chamam que depois foi tida como louca que ela vai desfazer muita coisa que Pombal fez durante o seu período de governo no Brasil digamos assim nas colônias e aí vem Dom João que é aquele momento que a gente fala da vinda da família real e que isso vai ter mudanças porque como aí vai virar meio que temporariamente a sede da coroa a gente vai ter a coroa que era uma coroa católica Portugal Espanha França são até hoje muito fortes tradicionalmente católicos e aí você vai ter a vinda da sede aqui que isso vai mudar muita coisa e aí vai a gente vai começar a pautar a partir daí também a participação da instituição igreja católica se quiser continuar a partir Dom João Império vamos lá vamos lá agora a gente lá no inicio que a gente provoquei nossos leitores instiguei na verdade que a gente remetesse um pouquinho entendesse como que era a cabeça do português nesse período de ocupação do território aí a questão da escravização e agora a gente já tem com a vinda da família real para o Brasil a gente já tem uma sociedade praticamente estruturada aqui a gente já está falando sobre já acaba o período da escravização dos indígenas a gente já topa o período escravocrata dos negros trazidos do território africano e aí como que a igreja vai influenciar nesse período acredito que a principal forma que a igreja tem nesse período ainda é a manutenção da sociedade né Sérgio a igreja ainda detém bom território aqui a gente vai falar sobre a questão da geografia dos lugares que foram avançando as cidades até hoje se você vai em cidades menores históricas as cidades elas se formam a partir das igrejas né então houve um avanço para além dos jesuítas das outras ordens a igreja ela começa a ter um poder maior aqui no Brasil e começa a se espalhar as igrejas consequentemente começa a se espalhar a cultura portuguesa começa a se propagar os ideais religiosos a igreja comanda muito politicamente a igreja católica é a instituição uma das instituições mais antigas mais ricas em territorialidade ainda em questão de bens só completando um pouco essa sua fala aí do avanço da igreja basta a gente perceber que quando novas cidades vão sendo fundadas aqui não só principalmente na região de Minas e Goiás que eu falo principalmente na época da mineração quando vai ter o ouro ainda na época da colônia você vai ter a fundação de cidades nessa região e uma das primeiras coisas que se faz quando você chega numa cidade e vai fundar uma vila ali que depois vai se transformar numa cidade é o que? é colocar lá uma cruz montar uma igreja e fazer uma missa era meio que uma tradição era isso que vai fazer a cidade agora sim o negócio vai pra frente claro que eu falei isso aqui num tom de brincadeira mas era meio que assim que se formavam cidades mas se a gente pensar isso ou seja a gente remete ao pensamento isso me remeteu agora a pensar que na primeira vez que os portugueses encostam na costa marítima do Brasil a primeira coisa que fazem é colocar uma cruz também rezar uma missa agradecer e vamos embora isso foi a inspiração pra eu colocar a capa do podcast vocês vão ver essa capa do podcast o Vinícius aqui já viu a inspiração foi justamente a primeira missa feita lá no Brasil quando Cabral e sua expedição chegou aqui é tradição sabe a minha região na verdade eu sou do noroeste de Minas o meu município se chama João Pinheiro vou até fazer um merchanzinho aqui pra minha cidade e em algumas fontes históricas que a gente recorreu eu falo da minha região porque a gente tem ali Paracatu que é o Paracatu do Príncipe seria uma colônia de férias que depois até hoje tem mineração ativa ainda devido a questão do ouro e o Paracatu do Príncipe foi um território que nos relatos historiográficos bem antigos ainda conta-se sempre que a cidade ela surge a partir daí sempre vai ter uma igreja a partir dessa fundação dessa igreja começa a se consolidar as vilas que mais tarde se tornam em cidades em Belo Horizonte também não sei se você já teve contato Sérgio existem algumas catedrais mais antigas que elas ficam bem no meio bem no centro então isso é muito comum da gente ver e às vezes passa despercebido né pra maioria das pessoas do porquê mas isso há um motivo a formação da cidade se dava ali a igreja ficava no centro e a partir dali começava a se formar a sociedade e do porquê que a igreja estava no centro até porque era um a igreja comandava politicamente tanto os nobres quanto a sociedade escravocrata ali e tudo mais tudo passava pela igreja né aí a gente vai ter alguns períodos da questão das confissões que eram basicamente fofocas né pra se descobrir o que um fazia e o que o outro estava fazendo eu quis introduzir esse período pra gente entrar na pauta Sérgio sobre a formação do do que a gente vai chamar de sincretismo né eu falei lá atrás não sei se você já quer entrar nessa pauta é só pra só pra antes da gente entrar nessa pauta eu falar você colocou a igreja ao centro a igreja pessoal ela tinha uma importância tão grande nesse momento se a gente pensar aqui ó Brasil império onde era não havia essa ideia essa ideia de estado laico era a religião oficial era o catolicismo isso em constituição que era a constituição de 1824 e você vai colocar também até a ideia de registro de nascimento registro de casamento registro de óbito era tudo da igreja todos os registros da população você tinha que ir na igreja pra você obter você não tinha a ideia igual nós temos hoje dos cartórios civis de que faziam esse registro era tudo da igreja então realmente a gente vê aí o poder que detinha a igreja até mesmo pra validar algum registro de que você era você pra você provar que é você hoje você tem o que você tem seus documentos tem tudo todas essas coisas naquela época pra você ter acesso a algum documento era a igreja que detinha isso então se você não fosse um membro praticante da igreja que fosse fazer seu batismo e todos aqueles sacramentos da igreja até chegar no casamento e tudo mais você é meio que entre aspas obviamente era como se fosse um indigente pra sociedade e para o governo porque era a igreja que tinha o controle dessas coisas pra gente ver a importância que a igreja tinha até mesmo no controle da sociedade aqui do Brasil ou seja você tocou num ponto que é muito interessante também aqui pra nossa discussão que é a questão da constituição de 1824 que ela coloca uma pseudoabertura a novos cultos né desde que esses cultos outras religiões porque aqui a gente já tinha protestante a gente tinha outras pessoas vindas a gente tinha aqui muçulmanos também que vem escravizados e vão contribuir pro desenvolvimento um exemplo a revolta dos malês que era uma revolta feita por escravos muçulmanos justamente é um ponto bem interessante e aqui lá na constituição de 1824 há uma abertura até mesmo pros protestantes que vem fugidos de perseguição lá da Europa embarcam vem pra cá eu acredito que muitas das vezes eu acho que eles eram até jogados assim dentro das embarcadas e falavam só jogar no Brasil e deixa esse povo lá e aí Sérgio o que que acontece nesse período ali a igreja pra não perder esse monopólio de poder há uma abertura digamos assim pra que os outros cultos pudessem ser realizados dentro das suas casas desde que nas suas portas não houvessem emblemas coisas que sugestionavam que era outra religião que não fosse a católica né obviamente isso a gente tá falando sobre documento acredito que na prática não funcionaria bem assim mas existe esse documento aí e isso só consolida o pensamento de tanto que a igreja era influente ou seja não podia ter outra tradição religiosa aqui era a questão simplesmente do do catolicismo esse catolicismo que já que no império já tinha perdido bastante força lá na Europa mas no Brasil ainda era a ferro de fogo mãos de punho controle da população como você diz mesmo eu acho que os registros eram chamados de batistérios acho que minha avó falava algo sobre do tipo eu nem sei se nesse período eram batistérios não mas lembrando da minha avó minha avó falava sempre muito ainda desse batistério batistério que era o registro de batismo que era o documento principal e aí eu quero eu quis avançar na discussão pra gente entender um pouquinho agora como que funciona a formação do sincretismo que quando a gente vai porque esse período Sérgio eu acho que no Brasil Império é onde se consolida de fato o sincretismo religioso porque essa a gente quando fala sobre essa abertura de outras tradições religiosas a gente está falando sobre tradições abrahâmicas a gente está falando sobre as tradições religiosas que vai ser o fascismo que vai ser os muçulmanos que vai ser os judeus a gente está falando sobre essas tradições religiosas e aí entra a questão dos povos negros e entra também dos povos originários que lá atrás eu comentei sobre a questão do desenvolvimento do sincretismo indígena não teria como a gente falar que não existia desse período pois já existia e aí o que a gente tem como sincretismo a primeira coisa que vem na sua cabeça Sérgio quando eu falo sincretismo religioso na minha cabeça vem a Umbanda vem a Umbanda é o sinto católico correto? certo eu acho que na maioria das pessoas há esse senso comum há esse pensamento sobre o sincretismo religioso quando a gente fala a gente coloca só a questão da Umbanda com o catolicismo mas aqui eu estou como te falei mais cedo aqui eu quero falar do lugar de historiador o sincretismo religioso etimologicamente vamos esse padrão europeu vamos falar etimologicamente vai vindo o termo grego sincrétimos que vai significar união mistura combinação definindo melhor intersecção de culturas crenças cruzamento junção união convergência então essa junção de crenças que vai produzir o sincretismo e aqui no nosso território que faz ser característico no Brasil acredito eu é que o sincretismo ele perpassa várias camadas que às vezes ainda são pouco faladas hoje há um avanço de pesquisas hoje há um avanço de discussões em produções que a gente vê na internet nos podcasts como a gente está fazendo hoje em literaturas que vão trabalhar esse tema é um tema que ainda não foi gasto na história nenhum tema nunca é gasto vai sempre ter um posicionamento diferente uma brechinha uma palavrinha dá uma abertura para a gente pesquisar algo novo e produzir uma historiografia boa então o sincretismo ele vai acontecer em outros períodos históricos em outras culturas a gente pode citar vamos fugir um pouquinho dessa parte europeia vamos pegar no oriente no oriente há o sincretismo há a junção uma intersecção de culturas ali que elas vão se misturando e vão produzindo elementos que sejam para omitir ou que sejam para lembrar uma outra tradição religiosa quando eu falo tradição religiosa aí eu já trago meu dado como cientista da religião que na academia a gente usa muito para se referir ao invés de se referir religião a gente se refere a tradição religiosa e o senso comum fala religião católica religião evangélica religião umbanda a gente chama de tradição religiosa só fazer esse adendo para que minha fala não fique confusa para os nossos ouvintes e para situar um pouquinho então o sincretismo ele não é uma exclusividade da relação religiosa de africanos escravizados catolicismo de Portugal inclusive o próprio catolicismo de Portugal ele traz o sincretismo de algumas culturas ali da parte luso da Europa um exemplo que isso perpetua ainda é as folhas de reis não sei se você conhece Sérgio conheço muito bem eu sou de Lusiana Lusiana tem folhas de reis sério eu achava que ir para o Brasil e quase não tinha não mas assim Brasília nem tanto mas assim as cidades históricas mais antigas como é o caso de Lusiana aqui que é em torno de Brasília Formosa se eu não me engano também cristalina elas ainda guardam essa ideia do tradicional das festas tradicionais católicas isso é interessante porque as folhas de reis no geral também elas ficam muito populares em Minas no Goiás também aí isso vai ser fica um papo para outra história mas é devido aos povos que vão chegando aí os europeus os bandeirantes que vão consolidando a construção desses territórios e aí a gente tem durante o Brasil colônia e império todo um processo que vai construindo o sincretismo religioso então primeiro o que a gente pode falar no cenário nacional a tradição religiosa portuguesa catolicismo aí agora a instituição católica a gente já falou muito sobre a influência política social agora no dado da fé era um processo impositivo não havia esse ideal de escolha que a gente tem hoje de liberdade religiosa isso não existia só para a gente contextualizar mais uma vez nosso ouvinte para que não entre em conflito com seres comuns ou com pensamentos próprios não havia essa essa opção de escolha o que havia era um processo impositivo ou você se convertia e aderia àquela fé cristã ou você era morto independente se você era indígena se você era imigrante se você era um negro escravizado independente da sua nacionalidade da sua origem você ou se convertiu era morto ponto para viver no território brasileiro havia aquela abertura que eu comentei de 1824 na constituição mas acredito que isso pouco provável as fontes históricas vai nos provar diferente aí as questões das perseguições contra outras tradições religiosas e aí o que acontece os povos que aqui habitavam começam a desenvolver práticas ritualísticas que a gente tem até hoje alguns movimentos como as irmandades a irmandade da nossa história do Rosário a irmandade dos homens pretos que vão nesse cruzamento das culturas vão pegar elementos da tradição católica da religião católica e vão começar a colocar no seu culto para que dessa forma mantém vivo o que era oral o que restava né que a gente está falando aí de no Brasil Império que é mais forte acredito eu esse desenvolvimento a gente está falando aí de diversos séculos a frente de povos tantos outros que chegaram primeiro já foram mortos ou já tinham se perdido a taxa de a expectativa de vida era muito baixa então essa oralidade ela é uma perca cultural e aí se funda aqui no Brasil outro catolicismo porque o catolicismo que a gente tem aqui ele é diferente do catolicismo na Europa quando a gente fala sobre tradições culturais se a gente pensar bem não só na Europa ou no Brasil na África ou na Ásia onde o catolicismo chegou ele vai ter suas diferenças se você chegar aqui e for lá por exemplo para as colônias espanholas ex-colônias espanholas na América o caso de México Colômbia que também são países altamente católicos pela tradição espanhola católica também tem as suas diferenças então os regionalismos a cultura local influencia diretamente e aí eu acho que é onde você está querendo chegar na ideia do circrentismo é isso? Quase isso esse dado é que a igreja em si ela você lembra que lá no início da minha fala quando eu falo sobre os jesuítas que eles foram inteligentes de pegar elementos e traduzir então essa tradução ela é inevitável quando se a gente hoje chega você sai do do nosso país e vai para um outro país uma cultura diferente a gente vai começar a fazer associações nem que sejam mentais para que desenvolva adquira o conhecimento necessário para viver ali acredito que se hoje você se muda para um país oriental você chega na China você chega na Índia que seja e você topa uma língua diferente uma cultura diferente você vai precisar de elementos ali de fazer uma analogia mental de uma coisa que liga a outra que representa a outra e que traduz para a sua linguagem de compreensão então esse é o fato do sincretismo existir ele ser comum em outras tradições quando eu vou falar que no Brasil império a gente forma outro catolicismo a gente fala sobre o catolicismo popular eu chamo de catolicismo popular algumas fontes também só que outros chamam de catolicismo negro que era o processo o negro negro por mais que ele se convertesse ao cristianismo os povos negros eles não podiam frequentar a missa a missa era assistida de fora então nesse processo que vai surgir as missas as procissões do negro e isso a instituição Sérgio eu acredito que até hoje não tem aceitação a igreja católica não reconhece quando a gente fala sobre vamos trazer um pouquinho aqui para a contemporaneidade quando a gente fala sobre a benzeção que é uma prática comum católica nível Brasil a instituição católica a igreja católica não reconhece não há documento não há reconhecimento a igreja simplesmente fecha os olhos e finge que não acontece mas isso é o catolicismo popular as pessoas principalmente mais interioranas sempre vão numa benzedora num benzedor prezendo uma benzição do olho gordo do mal olhado da inveja do quebranto do que seja antigamente tinha muito cobreiro impinge e tudo mais e isso é são medicinas populares também que foram se estruturando ao longo dos anos para além disso aí entra também a folia de reis a folia de reis é um movimento religioso o intuito dela é a pregação a pregação levar a palavra de Jesus Cristo mantendo uma tradição que foi que começa com as bandeiras também e vai de casa em casa visitando o senso da comunidade o senso do coletivo ali a gente vai ter em Salvador as missas afro a gente vai ter no Rio de Janeiro a procissão de São Jorge o culto a São Jorge guerreiro ali também então o sincretismo o que eu queria trazer preparei um pouquinho é para falar que ele vai se consolidar em toda uma estrutura então ele vai pegar rito ele vai pegar símbolo as hierarquias os modos de saber e fazer e essa camada do sincretismo ele hoje está dentro das religiões afro as tradições afro ameríndias que a gente tem no contexto brasileiro muito a estrutura a estrutura às vezes de uma hierarquia dentro de um costume de um modo de se portar de um modo de falar os símbolos né deixa me corrija se eu estiver errado eu estou com uma linha de raciocínio aqui nisso que você está falando e novamente eu vou citar aqui a minha região aqui mas eu sei que essa igreja tem outras regiões do Brasil eu sei que no Rio de Janeiro tem provavelmente na Bahia também que é a igreja do Rosário sim que é da chamada santa Nossa Senhora do Rosário que é uma santa negra isso mesmo que é uma foi uma santa criada meio que com essas características para abrigar essa população africana que estava se convertendo ao cristianismo e não via uma imagem que pudesse representá-los então isso também se caracteriza nessa ideia do sincretismo religioso sim com certeza porque quando a gente fala sobre Nossa Senhora do Rosário sobre São Benedito e outros santos negros que tem a gente remete às irmandades à formação das irmandades há muitos que questionam de fato eu vejo muito às vezes em produções que a gente vai rolando aí na internet no Instagram por exemplo eu sou viciado em comentários então eu estou sempre vendo um comentário vendo o que é a opinião das pessoas o que as pessoas acham daquilo que foi produzido e eu geralmente eu não eu não pontuo nada mas gosto de observar geralmente a gente sempre vai ver quando traz essas narrativas sobre essas irmandades as pessoas com uma certa negativa tipo ah isso não é catolicismo faz quando a gente fala sobre a festa de Nossa Senhora do Rosário a festa de São Benedito de outros santos católicos negros ou de outros santos católicos que foram devoção dos povos negros a gente fala sobre esse catolicismo chamado de negro que eu gosto de chamar de catolicismo popular a gente fala sobre esse desenvolvimento que foi no território nacional e essa negativa historicamente é um prejuízo porque essas irmandades elas eram responsáveis por comprar cartas de alforria de outros negros escravizados e isso acompanha a gente a própria instituição obviamente a instituição igreja católica ela não se pronuncia falando que sim nem a favor óbvio eu acredito que se questionar ela vai falar não isso não é catolicismo isso não é prática católica apostólica romana não está dentro dos fundamentos da igreja mas no contexto do Brasil se a gente traz essa negativa a gente está negando que esse processo ele consolidou na nossa história ele desempenhou um processo ele representa um povo e faz parte de um assunto que conduz a gente a gente está aqui hoje para ter nesse papo e falando sobre se a gente nega por exemplo Sérgio a existência desses movimentos a gente também nega de uma certa forma que tiveram importância que manteram vivas pessoas e até mesmo contribuiu para a própria igreja para a própria instituição porque essas pessoas professam a fé católica por mais que em determinado momento é uma fé sincrética é uma fé católica também passa por esse dado bem eu acho que deu para a gente abranger bem essa ideia do sincretismo do catolicismo popular que às vezes é uma palavra que para o senso comum ela não é aqui principalmente para nós ela não é bem associada porque a gente meio que generaliza tudo como se fosse igreja católica e só para pontuar isso que eu comecei a falar da igreja do Rosário uma curiosidade meio que para quem é daqui é comum mas para quem não é às vezes torna-se interessante o senhor falou da compra de alforrias e tudo mais muitos escravos mortos no caso de condenação à morte porque havia condenação à morte em determinado momento no Brasil eram enterrados embaixo piso da igreja que era um piso de taco que era eles retiravam enterravam e tampavam e o último escravo condenado à morte no Brasil está enterrado nessa igreja do Rosário em Lusiana olha interessante eu já ouvi falar de algumas coisas sobre sobre algumas resquícios de senzalas em Lusiana e tudo mais ainda não tive no período que eu tive aí pela região não tive a oportunidade de chegar até Lusiana para conhecer é um dos meus locais que eu ainda pretendo conhecer eu acho que há muita cultura sobre isso sabe Sérgio há muita coisa que ainda está explorado como eu falei a historiografia por mais que um tema possa parecer esgotado ele sempre vai ter possibilidades novas e eu gosto sempre de contextualizar por mais que hoje a nossa conversa fala mais de uma forma geral a abertura é muito grande sem uma delimitação geográfica ou de um marco temporal a gente está falando sobre séculos sobre consolidação de séculos que chegam para a gente hoje se a gente delimita isso por região a gente vai encontrar características diferentes e eu acho que isso que é o válido na historiografia a gente vai encontrar muito essa influência católica misturada com os povos originários e indígenas da região que é uma região de uma presença indígena muito forte a gente vê isso se a gente chegar lá no sul é o catolicismo misturado com outros espectros religiosos cristãos trazidos dos imigrantes alemães italianos etc então principalmente aqui no sudeste e na Bahia tem muito esse sincretismo do lado afro porque eram regiões onde havia uma presença muito grande de escravos por conta de lavouras por conta também da mineração aqui em Minas e em Goiás e também por conta das lavouras de café lavouras de cana-de-açúcar e depois de café então a gente vai ver isso em diferentes formas pelo Brasil Sérgio eu queria só fazer um adendo aqui para que para eventuais críticas para que casos surjam que sejam bem formuladas os posicionamentos que eu trago aqui de uma forma mais voltada para a história eu quero deixar registrado que a igreja enquanto instituição igreja católica ela não reconhece o sincretismo o que eu chamo de catolicismo popular é para a fonte histórica aqui para a gente discutir para a gente conversar mas a igreja católica tem essa questão contra o sincretismo a instituição não reconhece a gente fala lá a instituição romana onde está o papo aquela tradição mesmo da igreja católica romana apostólica do jeito ali que justamente como a cartilha católica e o católico e assim e esse sincretismo ele também mais uma vez quero reafirmar não é dado exclusivo do Brasil não é da relação só orixás e santos católicos como você bem citou tem no México aqui na América Latina a gente vai ter as questões de outros países também que fazem essa questão então perdão ficou vago a frase que fazem essa junção de culturas então o sincretismo é isso essa junção para essas pessoas que comungam dessa fé sincrética é um dado válido para eles eu acho que não cabe a nós desmerecermos para eles a fé é igual tanto em um quanto no outro e para provocar um pouquinho aqui o nosso debate Sérgio provocar um pouquinho falando sobre essa questão do sincretismo no Brasil separei uma parte para falar sobre sincretismo contemporâneo e a gente tem nas religiões afro-brasileiras existe também o sincretismo no território nacional existem diversas nações da tradição religiosa candomblé só que há uma supremacia da tradição queto que fala sempre sobre os orixás mas para além dos orixás existem sempre os inquices os oduns que são dos povos jeje os povos de Angola outros cultos afros que provavelmente eu ainda nem tenho conhecimento ou tive contato e também sincretizam as suas divindades com os orixás então é muito comum a gente ver nas narrativas de outros povos de candomblé como de Angola de jeje outros cultos que sempre vão falar ah meu orixá mas na verdade ele pertence a um inquice ele cultua um inquice ele cultua um vodum que é uma divindade diferente e isso tudo seja ocasionado agora por coisas por coisas recentes agora a gente vai falar sobre história mais contemporânea isso ali na década de 60, 70 ficou popularizado os candomblés o candomblé ficou popularizado ganhou mídia foi o queto então as pessoas para esconder e não sofrer represália porque estava mais bem visto era mais bem quisto começa também na contemporaneidade o sincretismo dentro das religiões das tradições afro-brasileiras entre outras divindades e os orixás com isso eu gostaria de dizer que o sincretismo não é um dado exclusivo ele acontece de diversas maneiras ele passa por toda uma estrutura e quando a gente ao questionar o sincretismo religioso a gente tem que questionar toda uma estrutura que mantém vivo a nossa cultura e que consolidou o que hoje a gente conhece como a formação religiosa do território brasileiro que é uma miscigenação cultural sim que não dá para a gente falar em pouco mais de uma hora não dá não tem como não tem condições se a gente só pensou no catolicismo no Brasil e a gente olha eu já peço perdão porque eu sei que a gente pulou muita coisa que poderia ter falado mas a gente tentou fazer isso de uma forma geral porque dentro da história tanto eu quanto o Vinicius e quem foi historiador e que acompanha aqui o podcast existe o que nós chamamos de recortes históricos que é dentro de um fato maior você ter um recorte específico e você se aprofundar nesse recorte específico então por exemplo só um citando rapidamente aqui a gente está falando aqui dos sincretismos e eu citei a questão da igreja do Rosário e da Nossa Senhora do Rosário isso seria um recorte dentro da do catolicismo popular que já é uma coisa mais abrangente então a gente tem uma coisa muito ampla para falar a gente tentou perpassar de uma forma mais geral você tem mais alguma coisa para incrementar na nossa conversa? Sérgio por hora não caso você tenha mais alguma questão quiser pontuar algo se tiver surgido alguma dúvida na minha fala não eu acho que eu só tinha lembrado mas só para não deixar passar batido porque depois eu acabo esquecendo a gente falava acho que você falava no momento do império que apesar de ter um documento que era dentro da constituição que permitia cultos de outras religiões que não fossem católicas mas de fato isso acabava não acontecendo eu lembro que houve até a gente estuda muito isso na história principalmente do segundo reinado que é quando há aquela onda muito grande da maçonaria dentro da elite brasileira e que acaba fazendo a relação entre igreja católica e império que na época era Dom Pedro II se estremecer que é o que nós chamamos da questão religiosa no segundo reinado que aí a igreja fala você tem que ou você expulsa essa galera maçom aí ou o negócio vai ficar feio então isso mostra como a igreja católica ela já pegava no pé de qualquer outro tipo de manifestação mesmo que não seja uma religião mas que bata de frente com aquilo que é os ideais da instituição só falei isso porque na hora eu lembrei eu não falei mas agora eu estou pontuando aqui só para a gente ver como era essa perseguição perfeita essa pontuação Sérgio bom, seria com certeza um assunto para uma outra hora mas é importante também citar dentro dessa parte que a maçonaria depois lembra lá no início quando a gente fala dos jesuítas e depois quem que vai assumir e fazer uma diferença na educação depois de alguns séculos a gente vai ter a ação da maçonaria muito presente na educação também na consolidação de escolas e acerca desse período eu não sei se a gente poderia considerar ali as ações da maçonaria como um dado religioso porque eu já cheguei a ver fontes não sei se você já viu isso também também não me aprofundei para saber se eram fontes verídicas colocava meio que os jesuítas também tinham uma coisa com a maçonaria ali e por isso que causava essa expulsão também dos territórios portugueses eu acho que tecnicamente a gente não considera isso uma religião a gente considera uma espécie de conglomerado seita não sei qual seria a palavra mais correta me desculpem se eu falei errado quem é maçom me corrijam mas eu acho que é tipo é como se fosse uma comunhão de pessoas que tem interesses em comum mas que não tem um aspecto religioso digamos assim de uma instituição religiosa eu acho que é isso se a gente for trazer para o meu lado de cientista da religião a gente vai dizer que é uma religião também mas como estamos na história hoje vamos deixar esse coletivo como coletivo de pessoas eu acho que toda essa conjuntura que vai tomando que vai se formando consolidando no império na minha opinião traz muito alguns prejuízos para a gente na contemporaneidade porque reforça alguns preconceitos toda essa repressão toda essa ausência de abertura poderia ter sido diferente mas a história foi consolidada sim está aí foi um pouco contada hoje e eu acho que é isso Sérgio é e é isso se a gente for aprofundar a gente vai entender porque o Brasil ele não teve uma revolta que transformou numa república que rompeu com a ideia da monarquia lá então a gente não vai entrar nisso senão a gente vai sair daqui só meia noite e isso vai ser bom nem para mim nem para você nem para quem vai escutar a gente que depois de uma hora a galera já fala meu Deus não aguento mais ouvir a voz dessa galera mas Vinícius a gente você gostaria de fazer alguma indicação você fez aí durante o episódio mas se você tiver mais alguma indicação se você quiser falar algo sobre algum projeto a gente eu sempre deixo esse espaço bem aberto para que você para que no caso o nosso convidado que é você hoje possa estar divulgando para quem for escutar o nosso podcast fique à vontade o que eu gostaria de deixar mesmo seria uma indicação mas uma provocação para que a gente possa refletir um pouquinho fica também para os nossos colegas historiadores a gente muito se fala sobre educações inclusivas sobre práticas que tornam o ensino da história um pouco mais dinâmico há um dado que eu tenho refletido recentemente dado pesquisado também é sobre a gente vem de perca muito grande na nossa história devido à oralidade que foi se perde ao longo dos anos só que esse fato ele não acontece só no Brasil há também o outro lado do continente que a gente tem lá no continente africano e eu topei com algumas pesquisas do antropólogo Felipe Pidal ele fala muito sobre a questão do apagamento da memória dos povos angolanos que foram tragos para escravização aqui no Brasil eu acho que fica a indicação aí para quem tem interesse refletir um pouco sobre aprofundar porque as percas não foram só aqui para a gente né do outro lado da moeda também há muita produção boa do lado de lá não estamos só em períodos nos eurocentral precisamos nos afrocentral também e essa é uma das indicações seja só agradecer mais uma vez o convite espero ter contribuído um pouco para o podcast foi muito bom foi muito agregador estar aqui com você com nossos ouvintes e gratidão eu que agradeço em meu nome em nome dos ouvintes porque contribuiu enriquecer o nosso tema até porque é uma área que você já vai estuda pesquisa com mais afinco do que eu eu sou muito ligado acho que você percebeu o lado da história e você já tem o lado também da ciência da religião que casa aí e a gente transforma isso num debate mais enriquecedor isso é muito bom eu que agradeço em nome meu do podcast dos nossos ouvintes e só para fechar aqui pessoal para quem está ouvindo aí até o final eu peço para que vocês sigam o nosso podcast aí no Spotify ou na plataforma que você ouve pode ele também está disponível para o YouTube se você está ouvindo no YouTube também segue a gente aí compartilha curte nas redes sociais aí acabei que eu estou hoje meio que exclusivo na nova rede social Blue Sky que eu também vou disponibilizar para quem quiser seguir o podcast lá e é isso pessoal obrigado pela atenção pela permanência aqui até o final quem ficou e a gente se vê em breve em um novo episódio então o que eu tenho para fazer é agradecer deixar um grande abraço na alma de todos um beijo no coração e a gente se vê até a próxima pessoal até breve tchau tchau até breve tchau tchau um cheiro para todos o podcast história sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts nos vemos na próxima pessoal tchau tchau tchau